Um clube de Tambacuri foi condenado a pagar uma indenização de 100 mil reais à família da criança que se afogou. A área não tinha salva-vidas. O repórter Fantônio Peço tem informações. Você vai falar aqui, Fantônio, o que a gente usa no jornalismo o termo suitar, você vai recontar esse caso pra gente. Eu me lembro bem desse caso aqui que repercutiu e agora tem aí a decisão, pelo menos em primeiro instante, né, Fantônio? Muito bem, Nicomédias, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aumentou a pena indenizatória em favor da família por danos morais de 60 para 100 mil reais. O fato aconteceu no final de 2018, quando uma criança de 7 anos participava de uma atividade no final do ano no clube em Tambacuri e, infelizmente, pulou dentro da piscina ou caiu dentro da piscina e, quando foram perceber, ela estava no fundo. Ela foi resgatada, levada ao hospital, mas, infelizmente, não houve tempo de salvar a vida dela. A partir daí, a família entrou com uma ação pedindo uma indenização pela morte da criança de 7 anos. Numa primeira decisão, foi arbitrada essa pena indenizatória no valor de 60 mil reais. A família, insatisfeita, recorreu e agora o Tribunal de Justiça decidiu por uma pena de 100 mil reais. O juiz da comarca, ele decidiu, inicialmente, por essa pena de 60 mil, mas o Tribunal reformou para 100 mil reais. E a alegação é de que, levando em conta a circunstância do caso concreto, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque o Tribunal entendeu que o clube não tinha as placas de identificação, não tinha uma equipe para poder atuar e a família disse que o clube se defendeu dizendo que faltou um pouco mais de vigilância da própria família. Então, a discussão de mérito, mas está aí a decisão da Justiça em relação a esse caso, Nicomédias. Então, já é uma decisão num segundo instante, né? Porque quando é o Tribunal de Justiça, já é, já deu uma aperfeiçoada aí em torno do valor, né, Fantônia? E sempre que a gente conta esse caso, a família deve ficar lá se sacudindo, né, Fantônia? Porque esse dinheiro está para nós, meu amigo. Não paga a vida de ninguém, viu? A lembrança que esse povo tem dessa criança é o resto da vida, né? É uma forma que a lei usa para trazer um paliativo aí, né? Indenização. O valor não quantifica absolutamente nada. É meu pensamento, né? Meu pensamento.